A CIDADE NO BRASIL 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 É O PROJETO É O PROJETO DO PRESIDENTE Jair Bolsonaro O PROJETO 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 O PROJETO O PROJETO O projeto que o presidente já tem a apresentar, que apresentou, por exemplo, no seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, usando exatamente essa expressão de novo Brasil. Nós sabemos que há um processo de inovação em Angola. Somos um pouco mais velhos como o país, mas acho que somos um país realmente jovem, realmente sempre desejoso de um novo impulso e de uma reinversão. Então, é isso que nós queremos juntos, a gente, o Brasil em Angola, revertar a participação com base nas prioridades, nos anseios que são comuns a brasileiros aqui em Angola. Desde 1975, dependendo de Angola, temos uma relação muito especial. Angola sempre foi parte do Brasil, pela atenção, pela integração, pela presença de muitas pessoas vindas de Angola no Brasil. E queremos que o Brasil também seja parte do Brasil. E que sejamos partícipes no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento, no processo de criação, assim como no Brasil, de uma sociedade justa, de uma sociedade sólida. Então, de mãos dadas nessa tarefa. Queremos que esse engajamento seja parte também de um novo engajamento brasileiro com toda a África. Mas, dizia também para o ministro que, para nós, Angola é mais do que a África. Angola é um irmão, é uma casa, talvez uma segunda casa do Brasil e dos brasileiros. Deste lado do Atlântico, sei que eu posso dizer assim. Esse engajamento tem uma dependência econômica muito marcante, digamos que tem uma dependência econômica, cada vez mais presente no comércio, nos investimentos, na cooperação técnica, na contribuição brasileira para o crescimento de Angola. Então, temos já instrumentos que estão assinados, que vão ser implementados para isso. Queremos, cada vez, criar novas e melhores fundos de fãs para esse engajamento. Também com a contribuição do setor privado, queremos colocar as empresas cada vez mais em contato, cada vez mais gerando ideias e iniciativas. Uma segunda coluna é aquela da segurança e da defesa. Aqui também acabamos de assinar um acordo muito importante nessa área, o combate ao crime organizado. É algo que cada vez mais não conhece fronteiras. Então, os países têm que se coordenar de maneira cada vez mais intensa para o combate à criminalidade. também não tem mais controle entre diferentes tipos de criminalidade, de terrorismo, de tráfico, de vínculo comum. Por isso, infelizmente, se conjuga e nos obriga a cooperar de maneira mais profunda a isso que nós estamos fazendo. A parte de defesa também. Então, em primeiro lugar, toda a participação do Brasil no mercado do produto de defesa de Angola. Queremos intensificar isso, estamos prontos a intensificar isso, empresas brasileiras muito competitivas. E queremos desenvolver a nossa visão conjunta sobre defesa e segurança do Atlético do Sul, que é, evidentemente, um espaço que nos une e que nos desafia, que nos exige um impacto comum. E queremos muito, de maneira muito trevente, muito intensa, trabalhar nos laços humanos, nos contatos entre pessoas, entre povos, entre sociedades. Queremos criar os instrumentos para isso, melhorar os instrumentos de tempo para essa relação entre as sociedades, e a situação com próximos, e que sempre querem mais, querem mais presença cultural, querem mais cooperação educacional, em saúde, por exemplo. O ministro de Economia mencionava, numa recente visita do ministro da Saúde, com a alimentação de programas de cooperação de banco de leite, que é algo que estamos desenvolvendo também no Brasil e queremos compartilhar. Enfim, então, temos uma geração muito rica, temos uma concepção de uma relação Brasil-Angola que é parte, da nova, novo projeto do Brasil, da nova instrução do Brasil no mundo, e queremos nos dotar de todos os instrumentos necessários para implementar esse sonho que brasileiros e agrolandos, que é essa demandade também do Atlântico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Sintet, queria dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro do Brasil. Acabou-se efetivamente de selecionar um acordo de cooperação entre o Brasil no domínio de segurança e ordem interna, gostaria que o Sr. Ministro fosse expressivamente um mundo mais sintético, na verdade, o que é que o Brasil deverá oferecer a bola relativamente à questão da segurança e ordem interna, já que, efetivamente, deve ter conhecimento que a bola, sobretudo a capital urbana, a vida dos problemas de ministérios, da chamada criminalidade urbana. O Brasil deve ter uma larga experiência relativamente à criminalidade urbana, gostaria que o Sr. Ministro se exigisse sobre isso, o que é que efetivamente neste domínio o Brasil deverá oferecer a nota em domínio. Muito obrigado. Antes de mais nada, a nossa experiência, a experiência dessa apresentação com o combate ao crime. Nesse período de aval de 2019, houve uma redução de mais de 20% na taxa de homicídios no Brasil. Isso é um resultado muito crescido, estamos longe do que nós queremos, mas, pela primeira vez, nós mudamos o vetor. O vetor é de uma piora constante nesses índices, cada vez mais brasileiros críticos do crime, nas cidades brasileiras, e esse vetor mudou. O vetor mudou, queremos chegar a zero lá, mas ainda é muito inaceitável que haja que os brasileiros no crime, mas a percepção de toda a sociedade é de que o vetor mudou e está no caminho certo. E isso, podemos traduzir nessa cooperação, por meio da capacitação de profissionais de segurança, por meio da cooperação, compartilhamento de informações sobre o crime, naquilo que tem de componente transnacional, que é um componente muito importante, e há um permanente diálogo sobre o que funciona e o que não funciona no combate ao crime. Claro que a particularidade de cada país, eu acho que realmente, como já contava, é muito incomum, e precisamos que essa comunidade de experiência se traduza em algo de beneficio para os mongolanos e brasileiros que se preocupam e que vivem esse desafio da criminalidade em outros dias. Então, é isso. Eu acho que é uma filosofia que dá um resultado no Brasil, no combate ao crime, um conjunto de práticas e um conjunto de informações, de intercâmbio de informações. Muito rapidamente, a Agência Lúcia, ouve uma pergunta, ouve, está na agenda, ouve, está na agenda, ouve, está na agenda, a Agência Lúcia. Boa tarde, eu queria saber, Sela, desde o encontro, se tem previstos, se tem prevista a assinatura de acordos em outras áreas, de ano, em que não há, em financeira, e outras questões que não decidem dar algo que acontecia, de estar prevista visitas, culturas, os chefes de Estado dos dois países, que estão no meio do país, que será preocupado também durante estas atribuações. Na B&T financeiras, estamos muito animados, muitas vezes as máximas construtivas, temos, digamos, uma página língua para trabalhar, com o apagamento das dívidas que estavam na resistência, temos sido parceiros muito produtivos nessa área. O Brasil, como eu também mencionava o ministro, tem hoje uma cidade de ordem fiscal, que tem um pouco na nossa capacidade de investimento direto, seja o próprio Brasil, seja o que chegou, mas tem uma capacidade de mobilização financeira que precisamos usar e que usaremos de maneira produtiva entre os dois países. Em relação à visita de outubia que eu vi aqui, peço que isso mandava para entrar na notícia, em um convite ao presidente de agroalho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para uma visita ao Brasil no ano de 2020. Esperamos que possa se concretizar, é um prazer entregar o convite, logo mais, ao presidente João Lourenço, mas esperamos que seja possível verificar essa visita, e sempre algo que é construída e que estimula o trabalho das instituições ministeriais e do todo o governo. Então, isso é um sinal muito claro do nosso desejo de essa reinvenção das relações já também das estão positivas. Obrigado.